Papo de Motora, uma conversa de motorista para motorista, com dicas úteis para o seu dia-a-dia, oferecido pela 99. Salve, motoras do Brasil! Está começando mais um episódio do seu podcast Papo de Motora. Aqui quem fala é Thaís Roland e é um enorme prazer estar com vocês de novo. Bora pra mais um episódio do podcast que é feito e pensado pra vocês, motoristas, parceiros e parceiras, com oferecimento da 99, a parceira com quem você pode contar. Alugar um carro ou correr com um carro próprio? Hoje a gente vai conversar sobre essa dúvida que é a de muitos motoristas, parceiros e parceiras e pode ser a sua também. A relação entre pessoas e veículos mudou muito nos últimos anos. Nem faz tanto tempo assim que ter um carro pra chamar de seu era um verdadeiro sonho, mas... Se ter o seu carrinho traz independência e mobilidade, também vem com ele gastos embutidos. Vários! IPVA, manutenção, etc, etc. Na busca por uma alternativa, tem gente apostando no aluguel de veículos. E aí vem uma questão. Se você vai ter que pagar aquele dinheirinho todo mês de qualquer jeito, será que não é melhor já investir num financiamento e depois de um tempo ter um carro pra chamar de seu? A real é que não tem jeito, precisa pesar os prós e os contras. E pra te ajudar nessa tarefa, o Gustavo Gabriel, motorista parceiro de Natal, veio bater um papo com a gente no quadro Fala Motorista. E depois do recadinho da 99, a conversa continua no quadro Fala Especialista com o Samuel Molina, da 99, que traz dicas exclusivas pra você que busca seus ganhos atrás do volante. Bora lá, então? Gabriel, seja muito bem-vindo ao Papo de Motora e ao quadro Fala Motorista. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gabriel, tô falando aqui da cidade de Natal. Sou motorista parceiro, 99 há quase 5 anos, hein? Tão bastante corrida, bastante experiência também pra dividir com vocês aqui agora. Gabriel, você comentou com a nossa produção que roda há quase 5 anos com a 99, que já tem mais de 15 mil corridas. Sucesso total! De onde veio a ideia de começar a correr usando aplicativo? Que história que é essa? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha como, não visava como um emprego principal pra mim, né? Na verdade, eu queria mais como distração ou sair do térreo, ou até mesmo pra sair da rotina, né? Trabalhar com uma coisa extra, ter uma renda extra. E assim eu comecei a trabalhar e começou a entender que o aplicativo realmente dá pra ser nosso emprego principal, a gente consegue nossa independência, e sim, dá pra viver trabalhando aplicativo como eu tô hoje, já há 5 anos, né? Trabalhando com o semi-motorista parceiro, 99 aí. Maravilhoso! Agora você sabe que hoje a gente tá aqui pra auxiliar os parceiros e parceiras na tarefa de pensar se eles são do time, aluga um carro pra correr, ou do time, corro com carro próprio. Hoje você corre com carro próprio ou alugado? Hoje eu corro com carro próprio. Mas você já teve carro alugado, né? Já sim, já trabalhei dois anos de carro alugado. Porque mesmo com o carro próprio, tem período que eu fico de carro alugado. Acontece o deslivre da vida, sabe? Ah, legal! É interessante saber disso. É, com todo motorista acontece isso. Mas legal você falar que já teve com carro alugado, porque tem motorista que até tem o próprio carro, mas pra correr, aluga um, né? É, isso. Ou então, que aluga entre o período que tá vendendo, né? E comprando outro carro, né? Às vezes tá precisando juntar o dinheiro pra consertar o próprio carro, que tudo dizem que aconteceu algum imprevisto, né? O carro tem que ficar muito tempo na oficina, a gente precisa alugar também. Ah, olha só. Várias situações, né? Que um carro alugado cabe aí dentro da rotina, né? E qual que é a tua experiência, Gabriel, com essa coisa do aluguel? Em que situação você começou a alugar e depois passou a ter o seu carro próprio? Qual que você prefere? Bom, eu tinha um carro que era um pouco bebedor. Ele não era pouco aplicativo. Na época, aqui em Natal, a gasolina era muito cara. Eu preferi alugar um carro a gás pra fazer uma experiência, né? Ver sobre a economia. E botar tudo no lápis, né? Pra ver se compensa mais trabalhar com carro alugado ou não. Bacana! E você consegue listar pra gente, Gabriel, vantagens e desvantagens de ter um carro próprio pra correr com o aplicativo? Carro próprio é a vantagem. A vantagem é o que você falou, né? A gente pode ter um carro que é nosso, a gente pode modificar o carro, a gente pode equipar do jeito que a gente gosta. Além de você ainda ter o bem, né? Que é seu. Você pode parar a qualquer momento ou vender. Agora, o ponto negativo é a surpresa. Estabilidade financeira. E se você pegar um carro velho, você vai gastar bem mais do que um carro alugado, né? Agora, a vantagem de ter um carro alugado é a estabilidade que a gente tem. Também quando você não sabe qual carro é melhor pra você, qual que você adequa, né? Você pode alugar um carro e ir trocando na alugadora, né? Eu escolhi vários carros, está ali vários carros novos. Você está sempre de carro zero, né? Sem se preocupar com manutenção. Isso é muito importante. E eu acho que o mais importante é quando está começando, ver se vai para o aplicativo ou não. Porque se você colocar na ponta do lápis, o aluguel é o mesmo preço do financiamento. Porque o mesmo financiamento chega na próxima mil reais, você tem troca de óleo, tem seguro, tem manutenção, tem desvalorização, tem documento. É muitas despesas que às vezes chega até a ultrapassar o valor do aluguel. Ah, olha só que interessante. E desvantagem, Gabriel, de carro alugado? A desvantagem é aquele que você não pode mexer no carro, você tem que ter um cuidado maior porque o carro não é seu, né? Você tem o dono do carro também lhe supervisionando, né? Isso é a pior parte para quem aluga carro, principalmente se for pessoa física, né? Eu acho que se for alugar carro, eu praticamente prefiro na alocadora. Mas por causa da autonomia de KM e da burocracia, a gente volta para o particular. Então, tem todos esses pontos que a gente já bota na balança. Poxa, bacana você ter destacado essa diferença, né? Entre o carro alugado pela alocadora e um particular. O que que a galera que está pensando em alugar o carro tem que ficar atento na hora de fazer essa alocação? Bom, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem você está alocando, sabe? Eu acho que uma atenção muito grande é na revisão do carro, a vistoria do carro, né? No caso, dá uma volta no carro antes de alugar, visualiza, né? Tem certeza que o carramento é bom, se enquadra no seu perfil. E se for de alocadora, a burocracia é sobre o contrato, né? Você tem que ver também os pontos de multa, né? De rescisão de contrato, de acidente, tudo isso aí é muito importante para a pessoa ter um cuidado maior com o carro alocado. Fora aí, você dá o play e ganha dinheiro. Magnífico! E quem está atrás do sonho do carro próprio? O que que essa pessoa tem que pensar? Bom, o primeiro ponto é no aplicativo. Se você realmente vale a pena ou não você entrar na linha com o porte, porque normalmente o consumo é maior, ou você se enquadra na opção normal, 99 pop normal, né? Isso é um dos dois pontos que a gente tem que avaliar bastante. Mas isso sim, e não o ponto mais importante. Acho que o ponto mais importante é a postura sua no veículo. Acho que o melhor que tem é você gostar do carro. Por isso que às vezes é melhor até alugar um carro antes para você ter certeza que sua postura vai ficar boa, que você vai passar muito tempo dentro do carro. E a revisão, que é muito importante também, né? Você revisar o carro antes de comprar, falar com um amigo, levar no mecânico, porque a pegadinha tem bastante, também tem seminovos, né? Poxa, dica de ouro, Gabriel. Dica de ouro. Agora que a gente ouviu todas as dicas preciosas do Gabriel, a gente vai escutar o que o Renan da 99 tem de novidade para a gente. Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Fala, Thaís. Oi, pessoal. Eu sou o Renan do Marketing da 99 e eu estou aqui para falar com vocês sobre as parcerias da 99 com grandes empresas do mercado de aluguel de veículos. A 99 disponibilizou para toda a nossa comunidade de motoristas parceiros três parcerias com a Unidas, a Movida e o Grupo Foco. São diferentes tipos de ofertas para o motorista parceiro e parceira poder escolher aquela oferta que melhor se encaixa na sua realidade. Na Unidas, a partir de R$ 1.809 a cada mês, você já pode alugar um veículo. Na Foco, o calção sai apenas por R$ 1. E na Movida, você tem à sua disposição a frota mais nova do Brasil. Essas três parcerias estão disponíveis para toda a nossa comunidade de motoristas parceiros e parceiras da 99. se você quer obter mais informações sobre essa novidade exclusiva da 99 acesse o site www.motoristas.99app.com ou acesse o link que está na descrição deste episódio. Além disso, de vez em quando rolam ações especiais para você ganhar um dinheiro extra. Então, fique de olho no aplicativo para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Boa, Renan! Valeu! E chegou a hora do quadro Fala Especialista. Já que a conversa de hoje é sobre quando vale ou não a pena alugar um carro, a gente chamou o Samuel Molina do time da 99. Seja muito bem-vindo ao Papo de Motora, Samuel. Conta pra gente um pouquinho mais de você. Olá, Thaís. Tudo bem? Feliz demais de estar falando aqui com você e com os nossos queridos motoristas parceiros. Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Samuel Molina, eu trabalho numa área de inovação aqui da 99, o Driver Lab, e eu cuido de uma frente que está estruturando e oferece soluções de locação de veículos para os nossos motoristas parceiros. Eu nasci no Paraná, eu moro em São Paulo há 20 anos e uma curiosidade sobre mim que eu sou flamenguista. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com todos os motoristas parceiros que estão nos escutando. Bacana, que legal. Samuel, uma das maiores dúvidas dos motoristas de aplicativo na hora de alugar o carro é sobre o calção. O que é um calção? e para que que serve? Legal. Então, vamos lá, vamos pensar assim, o calção, ele é uma espécie de garantia, né? Caso o veículo sofra alguma avaria, caso algum tipo de pagamento não se concretize, a locadora vai buscar esse valor no calção. A 99 trabalhou muito para facilitar a vida dos motoristas parceiros e reduzir com quase todos os seus parceiros o valor deste calção. Aqui tem um pulo do gato aqui que é importante deixar claro que muita gente tem essa dúvida. O calção não é desembolsado como os parceiros da 99, né? Então, a gente está falando aqui de unidas, movida, corpo foco, você não paga um calção. Você faz o quê? Você simplesmente deixa um cartão pré-autorizado e se acontecer uma necessidade da locadora precisar efetuar algum pagamento, ela vai descontar no cartão de crédito. Então, você não precisa fazer aquele despêndio do valor, né? Então, isso é uma maneira de facilitar para você pagar somente o aluguel e não o calção. Samuel, agora a gente vai ouvir uma pergunta que o Gabriel deixou para você. Bom, pessoal, a pergunta que eu tenho para o especialista é muito simples. Eu acho que é a dúvida da maioria dos motoristas, né? É sobre o cartão de crédito na hora de locação. É uma burocracia muito grande para a gente, tem que ter um cartão para alugar o carro, né? Com valor, às vezes, muito alto, chega de R$ 800 a R$ 1.500 num cartão pessoal. E quando vai para terceiros, eles aumentam a burocracia do contrato também. Eu queria ver se ele tem soluções para isso, né? E o que é que ele indica? Tá bom. Essa é uma pergunta excelente aí. Muito obrigado por trazer esse ponto. Vamos lá. Esse é um tema realmente bastante interessante. Eu acho que a resposta curta é a gente procurou trabalhar um calção bastante econômico, né? Em muitos casos, nós fazemos várias promoções pontuais de você não ter o calção, você ter um calção simbólico de R$ 1, ou mesmo facilitar bastante esse pagamento. Nós estamos trabalhando para a gente ter um outro tipo de integração com as nossas parceiras, locadoras de veículos, de maneira que a gente quer suprimir o cartão de crédito dessa jornada. Então, aguenta um pouquinho que a gente vai te entregar uma solução bem legal. Pode confiar. Show! E o que acontece se o motorista parceiro tem algum problema com o carro alugado, tipo um acidente ou o carro quebra? O calção é para esses casos também, né? Então, como funciona? Existe uma avaria que é, por exemplo, o carro foi amassado. Então, a locadora vai fazer manutenção. Essa manutenção ela vai ocorrer dentro de um preço já negociado pelo alocador, ou seja, o poder de barganha que importa bastante. Vai sair muito mais barato que você fosse arrumar em outro local. E você vai utilizar esse calção para fazer esse pagamento. O calção, ele não é um seguro, mas ele funciona como uma espécie de seguro em casos de pequenas avarias. A locadora vai buscar esse valor para fazer a correção, a manutenção do carro. Vamos supor que o carro foi roubado ou ele deu perda total. O motorista parceiro não vai pagar um carro novo. Ele vai pagar uma coparticipação, que é um valor sobre o bem do ativo que ele locou, que normalmente pode ocorrer entre 5% a 10% do valor. Isso é uma prática média de mercado. Ou seja, não é um seguro, mas ele funciona como se fosse. Super legal. Então, para o motorista que está na dúvida, se aluga um carro ou se investe em um financiamento, qual que é a sua dica final, Samuel? Eu vou dizer o que eu acredito aqui como um driver aqui de vida pessoal, mas é uma orientação também bastante técnica. Hoje, para você comprar um carro na atual taxa de juros, você vai pagar muito caro. Muito caro. Muito caro. eventualmente, a prestação vai ficar muito, mas muito mais pesada do que um aluguel. Aí você pode falar, mas o carro é meu, eu não vou pagar o aluguel. Tá bom, você está pagando a prestação, você vai ter que pagar o IPVA, o licenciamento, a manutenção. Então, tudo isso, você já não pagaria apenas com o aluguel. Então, olhando assim, ah, eu tenho o meu carro. Pô, já ótimo. De repente, é um investimento que você tem, você se preparou para isso, ou lá atrás você fez esse investimento bacana, funciona também. Mas assim, sempre você vai ter um custo muito pesado do seu lado, que é a manutenção. E se você usa o carro para trabalhar, essa manutenção vai ser cada vez mais cara. Então, eu acho que precisa fazer muito ponto. Eu acho que o financiamento, hoje, na atual taxa de juros, está deixando as parcelas muito caras, muito mais caras do que um aluguel. A gente falando de um mesmo valor de carro. Então, eu acredito que você não tem que ter a preocupação de manutenção, de IPVA, de licenciamento, de seguro, e você economizar tempo com isso. Eu acredito que o aluguel passa a fazer sentido. Eu acho que tudo é uma questão de colocar na ponta de lápis e entender bem o real cenário. Agora, se você tem uma utilização do carro de maneira intensa e você quer começar rápido a ser um motorista parceiro, ou você quer um carro mais novo porque, por exemplo, você ganha mais gratificação, gorjeta dos passageiros. Então, está comprovado que quem escolhe o carro e fala que o carro é maravilhoso dá 67% de gorjeta a mais de quando não classifica o carro como maravilhoso. Ou seja, você estar com um carro novo vai te proporcionar um retorno financeiro melhor. Você vai pegar corridos, os ciclistas vão gostar do seu trabalho, vão te classificar bem, a tua nota vai subindo, você vai ganhar gorjeta, você pode começar muito rápido a trocar de carro, você sempre vai estar com o carro novo, depois de seis meses a locadora vai levar o seu carro para vender, ela vai te dar um ou outro equivalente mais novo. Toda manutenção está por conta da locadora e principalmente a depreciação, ou seja, todo ano o carro vai perdendo valor. No caso do aluguel, esse custo está do lado da locadora e você sempre vai ter as possibilidades de ir pegando carros mais novos. então eu considero que é um bom negócio você alugar carro, principalmente se a gente está comparando ao financiamento, mas tudo depende de cada caso e a gente precisa fazer muita conta para entender o que funciona melhor para cada um. Muito legal essas conversas, a gente espera ter ajudado você na hora de colocar na ponta do lápis se vale a pena para você alugar ou não um carro. Muito obrigada, Gabriel, foi super legal trocar essa ideia com você. Obrigado também por essa oportunidade de estar aqui com você, junto com vocês e eu vou estar sempre por aqui, não esquece de mim não, qualquer coisa me seguem também no Instagram que é Gabriel Vood99 que eu tenho muitas dicas importantes para dar para vocês também, tá? E muito obrigada Samuel por responder as dúvidas dos nossos motoras parceiros e parceiras. Pessoal, muito bacana, estou honrado de ter participado aqui desse papo de motora, sempre um prazer estar falando com você, Thaís, eu quero deixar um caloroso abraço para todos os motoristas parceiros que o trabalho seja maravilhoso que vocês possam contar com a gente cada vez mais. Um grande abraço. Valeu, queridos, esse foi o podcast Papo de Motora. A gente se reencontra no próximo episódio e não se esqueçam que tem episódio novo do Papo de Motora todo dia 9 e 29 do mês. Sempre sobre um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia a dia, tá legal? E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma história para contar dos rolês atrás do volante, procura a gente no motoristas.99app.com barra Papo de Motora. A gente gosta de ouvir você. E lembra sempre de ficar atento ao aplicativo da 99 para saber das novidades por aqui. E claro, se você curtiu o podcast e quer ouvir os episódios anteriores, é só entrar na sua plataforma preferida tipo Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple, Castbox e seguir o Papo de Motora para receber as notificações quando novos episódios forem publicados. E agora, os episódios também são publicados no canal da 99 no YouTube, a empresa que oferece o podcast exclusivo e dedicado para toda a comunidade de motoristas, parceiros e parceiras. Várias opções para você escolher onde quer escutar, hein? E não esquece de compartilhar o podcast com seus colegas de volante, afinal, o Papo de Motora é feito para vocês. Valeu! E dia 9, eu te espero aqui de novo. Papo de Motora Papo de Motora Papo de Motora Papo de Motora Uma conversa de motorista para motorista com dicas úteis para o seu dia a dia oferecido pela 99.